Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo? Pois bem, eu sou o Rick Amaral e estamos aqui hoje para mais um Top 10 do canal, mais uma listinha aqui pra vocês. E hoje a gente tá numa vibe meio sombria do Magic, né? Acho que nessas últimas semanas. E se falou muito a respeito de banimentos. E por mais que saibamos que banimentos nunca são a melhor forma pra se resolver os problemas do Magic, é triste que geralmente quando se vai banir alguma coisa ele realmente é a única forma de resolver aquilo, então é triste, né? Banimentos são horríveis porque faz muitas pessoas perderem seus decks, perderem investimentos, até mesmo no Arena a gente recupera Coringas, mas você perde o deck, né? Se a peça-chave foi banida, geralmente o deck não funciona, o meta muda e você vai ter que montar um deck do zero de novo. E vamos ser sinceros, é mais caro montar deck no Arena que na vida real, né? Então... Ah, Henrique, mas eu posso farmar de graça no Arena? Eu sei que você pode farmar de graça, mas não é todo mundo que pode ficar farmando que nem um louco jogando 5 horas por dia. Ou não é uma pessoa que todo dia pode logar no Arena e jogar. E se essa pessoa não pode jogar da forma free, ela vai ter que pagar um dólar de 6 reais no Arena pra poder comprar os pacotinhos. Que nem vai vir o que a pessoa quer. Bom, não é disso que eu tô aqui pra falar hoje, eu tô falando sobre banimentos. Tá certo que isso tudo é um problema que os bans trazem, mas enfim. O que que é o vídeo de hoje aqui, galera? A gente vai falar no vídeo de hoje sobre 10, na verdade 11, porque eu tô colocando uma extra aqui que é um xodó meu de coração. Mas enfim, hoje a gente vai ver 10 cartas que foram banidas mais rápido do formato standard. A gente vai pegar a história do Magic aí, vai dar uma recapitulada e vamos elencar aqui quais foram banidas mais rápidas. Levaram alguns dias? Poucos meses? Qual foi a carta banida mais rápida da história do standard? Então a gente vai ver tudo isso aqui, quais foram as mais rápidas nessa lista maravilhosa que eu compilei aqui pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o material de hoje, deu bastante trabalho catalogar as coisas, ver as datas e também elencar o que foi banido no standard e o que não foi. A gente tem uma grande história de banidas aqui no Magic. Mas enfim, espero que você goste. Se curtir já deixa o like, por favor. Não esqueça de se inscrever. Vai dar lá o sininho aqui embaixo. E confira também os nossos patrocinadores na descrição. Esse vídeo aqui é um apoio da xplace.com.br. Loja parceira aqui do canal. Se você já quiser garantir suas cartas de Zendikar, passa lá na xplace e garanta suas cartinhas. Se você nunca comprou lá, usa o cupom BlackerLots que vai te dar 5% de desconto na sua compra. Combinado? Então é isso, vamos ver essa lista em ação. Clayton, puxa aquela vinheta. Bom pessoal, em 11º lugar nós temos aqui uma carta que é meu xodó, que é a pinça craniana. Eu gosto muito dessa carta. Eu joguei o standard de sua época, que foi exatamente a transição do bloco de investida para o bloco de mirodin. Que foi onde muita gente começou a sentir os problemas de um standard overpower demais. O affinity foi uma mecânica quebrada, deu muita dor de cabeça nessa época. Mas a pinça craniana foi uma carta bem isolada, que causou muita dor de cabeça. E uma mecânica que é bem saudável até hoje, que é o equipamento. O equipar é uma mecânica que foi lançada naquela época. E mirodin. Até hoje ela existe. Muito saudável, né? Tem vários equipamentos fortes aí na história do Magic. Agora no standard atual tem o Malho, tem a Brasolâmina. Já passaram vários equipamentos muito legais pela história do Magic. Equipamentos lendários, equipamentos fortes, enfim. E a pinça craniana, ela é quebrada porque na época nós tínhamos acesso a decks de criaturas pequenas muito fortes. A gente tinha Goblins na época. Goblins muito fortes. Tinha o affinity, que tinha vários bichinhos ali pequenos e tal, podia gerar um valor legal. E aí a pinça craniana, ela causou muito problema. Exatamente porque ela tinha um erro de design claro. A equipe de desenvolvimento disse que quando criou a carta, eles decidiram colocar o menos um. O bônus que a pinça dá de mais um, menos um. Exatamente porque se eles dessem mais um, mais um, a criatura ia ficar forte demais, né? A carta custava só uma mana, uma mana do PicPage, ia dar mais um, mais um. Se ela morrer, assim, daí ia comprar duas cartas. Só que esse foi o maior erro da equipe de desenvolvimento. Não pensar que os jogadores iam querer matar a criatura. E dando menos um de resistência, você ia favorecer os jogadores a fazer isso. Eu jogo commander, inclusive, de sábado e domingo nós fazemos lives jogando commander físico vice-pel-table com os nossos subs e apoiadores do canal. Se você ainda não tá ligado, vai lá em blackerlotus.live. De sábado e domingo, às 11 da manhã, tamo lá jogando commanderzinho físico. E eu uso a pinça craniana no meu deck de pé de limo, que é um tribalzinho ali de saprófitas. Bichinhos, um barrão. Cara, a sinergia é ridícula. Eu chego a comprar, tipo, sei lá, oito cartas no turno, seis cartas no turno. Só comendo os tokens ali com a pinça craniana. Imagina isso num standard da época, pessoal, que o power level é mais contido. Não é um commander que vale tudo, que é bagunça, né? O standard é um power level mais baixo, mais contido ali o negócio. E aí imagina o tanto de draw que os goblins davam com essa carta. O tanto de draw que os affinits podiam dar com essa carta. Então era realmente bem quebrado pra sua época. Ah, só lembrando vocês que a Skull Clamp aqui na pinça craniana durou só 116 dias, pessoal. Ela foi lançada em 6 de fevereiro de 2004 e banida já em 1 de junho de 2004. Bom, pessoal, a segunda carta aqui da nossa lista foi o Coptero. Isso mesmo, essa carta marcou muita presença, que ela já foi lançada ali no bloco de Kaladesh. E ela tinha muita força, né? Ela não é uma carta quebrada, ela é uma carta muito forte. Eu tenho grandes diferenças nisso, né? Diferente da Skull Clamp, que é a pinça craniana que a gente acabou de falar, que era muito quebrada. O Coptero não, o Coptero só era muito forte. Ele era forte e a pinça, claramente, era quebrada. O que aconteceu com o Coptero é o seguinte, pessoal, o Coptero não tem cor. Ele joga em todo lugar. Então, você pode pôr ele no Monohead, agro, você pode pôr ele num Rakdos agro, você pode pôr ele num, sei lá, num Golgari midrange, você pode pôr ele num Azorius Control, por que não, né? Ele cabe em todo lugar, time. E foi exatamente por isso que essa cartinha pagou esse preço. Galera, todo deck standard, 100% dos decks standard da época, usava Coptero no deck. E por que não, né? É uma carta tão forte. É uma 3-3, que voa, né? Tem alcance, ele vai poder pegar as coisas de cima pra blocar, ou ter uma evasão pra atacar. Atacando ou bloqueando, ele dá um loot, né? Você vai descartar uma carta e comprar outra. Então, assim, ele gera muito valor, ele é muito forte, tem um corpo brabo. O tripular dele é muito baixo custo, você precisa só virar uma criaturinha ali, qualquer coisa. Então, assim, ele jogava em todo deck, todo deck abraçava ele, porque ele cabia em qualquer deck, ele não tinha restrição de cor, ele não tinha nenhuma restrição. Era só uma carta good stuff incrível, muito forte. E aí, a Wizards percebeu que todo deck usava essa carta, todo torneio tinha essa carta em todos os decks, e eles baniram, porque a Wizards pega muito isso, eles não querem uma carta, cartas iguais em todos os decks. Eles querem ver arquétipos diferentes, querem ver as coisinhas fluindo bem, e o Coptero ia totalmente contra essa paradinha, né? O Coptero, ele durou 101 dias, pessoal, sendo lançado 30 de setembro de 2016 e banido em 9 de janeiro de 2017. Bom, pessoal, a próxima carta aqui da nossa lista é o Lápice Mental, que é uma carta aqui que veio, né, com uma mecânica quebrada, certo? Diferente lá do que eu falei da pinça craniana, né? O Lápice Mental, ele veio com uma mecânica quebrada, que é a Mana Frexiana. A Mana Frexiana deu muita dor de cabeça nos mais variados formatos, né? O formato Modern já teve um banimento de tudo quanto é carta que você pode pagar a Mana Frexiana, né? Tá certo que tem cartas justas de Mana Frexiana? Sim, tem. Mas a mecânica, ela te dá a capacidade de pagar a vida ao invés de Mana, faz com que coisas possam ficar quebradas. Por quê? Você começa o jogo com muita vida, pessoal, e pra você conquistar Mana demora um certo tempo. Você gasta tempo pra conquistar o recurso da Mana e gerar valor. Só que se você pode perder sua vida no começo de jogo pra gerar valor em campo ou de qualquer forma, você vai estar muito na frente do oponente, porque você gerando valor rápido, você vai dificultar que o oponente tire o restante dos seus pontos de vida. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Então com o Mana Frexiana você consegue criar atalhos que o oponente muitas vezes não consegue competir com você. Mas o que aconteceu com a Mental Mistep? A Mental Mistep não é uma carta tão incrível assim. É uma carta de custo 1 que você simplesmente pode jogar por 0 e anula uma mágica de custo 1. E aí por que que baniram a Mental Mistep? Porque todo deck jogava com Mental Mistep também. A carta custa 0, ela não custa nada, ela caminha em qualquer deck. Ela vai anular todo o drop 1 ali que o oponente tenta fazer. Um gerador de valor, uma carta de custo 1 que compra a carta. Que nem hoje a gente tem o standard de opt, o optar, podia anular isso. Sei lá, imagina que hoje a gente tem que capturar pensamento no formato histórico, no modern. Poderia anular um capturar pensamento. Isso vale até para o modern, se a gente parar para pensar, né? Remoções de costume, criaturas fortes que os agros faziam no turno 1. Ela podia anular muita coisa e era uma carta de custo 0, estava ali, né? Então todos os decks começaram a usar e cai naquela história de que eles não gostam dos decks usando sempre a mesma carta. Então ela acabou saindo do standard. Mental Mistep durou 94 dias, galera. Ela foi lançada 13 de maio de 2011 e acabou sendo banida em 15 de agosto também de 2011. Bom pessoal, a próxima carta aqui na nossa lista é o Felidar Guardian. O Felidar Guardian é um caso clássico. Ele foi de pouco tempo atrás, né? Não faz tantos anos assim que aconteceu essa treta. Foi lá em 2017. E qual que é o problema do Felidar Guardian, galera? É que ele gerava um combo com apenas dois cards com essa Healy da época. E combo de duas cartas no standard é algo bem complicado, porque você consegue acessar isso rápido. Você dá uns drawzinhos, rampa uma maninha ali e pronto, você já tem o combo acontecendo. E como que esse combo funcionava? Você conseguia fazer a Sahily na 3 e o Felidar na 4 e o combo acontecia. Ou vice-versa, você fazia um Felidar na 3 e uma Sahily na 4 e o combo acontecia. Qual é a ideia do combo? O menos dois da Sahily você consegue colocar uma ficha em campo que é uma cópia de uma criatura no artefato. Ela vai ganhar ímpeto e você sacrifica no fim do turno. Então você joga o Felidar e com a Sahily você cria uma cópia do Felidar. Aí essa cópia entra e vai brincar uma permanente. Então vai brincar a própria Sahily. A Sahily sai de campo, volta e ela volta com a lealdade igual que está estampada na carta. Ela recupera a sua lealdade. Então você usa o menos dois da Sahily e vai criar outra cópia do gatinho. O gatinho sai, volta, blinca a Sahily de novo, dá o menos dois da Sahily de novo, cria outra cópia do gato, vai e volta. E a cópia sempre tem ímpeto. Você repete isso 100 vezes e bate com 100 gatos na cara do oponente. São todos gatos 1 barra 4, mas como são 100, eu acho que dá bastante dano o suficiente para vencer a partida. Isso dava para você fazer ela no turno 4 tranquilamente no Standard. Então, combo rápido, fácil de ser conquistado no Standard, que é o formato para ser mais limitadinho? Não, não, não. O combo durou somente 92 dias. E eu digo somente com talvez um pouco de sarcasmo aqui, porque 3, 6, 9, são quase 3 meses, cara, que o negócio está acontecendo ali. A galera reclamando, até que eu vejo eles enrolou bem para rolar esse manimento. A gente tem que lembrar que até esse ponto aqui, galera, não existia médica arena, tá? Então as coisas eram bem mais lentas. Ah, Henrique, tinha médica online, eu sei, mas o médico online era ainda mais caro que o médico físico. Ou pelo menos chegava bem perto ali, porque você tinha que comprar em dólar as coisas, sei lá, era meio restritivo para muitos países. E as coisas não aconteciam tão rápidas, você tinha que comprar no médico online, as pessoas muitas vezes precisavam comprar físico, né? Então, era mais devagar, as coisas não aconteciam tão rápido, né? Hoje no médico arena é uma loucura, tipo, as coisas começam a dar errado e em uma semana o Witcher já percebe, já tem que banir. Então, talvez isso explique um pouco de por que demorava tanto para as cartas serem banidas antigamente com combustão quebrados, como é o caso do Felidarzinho aqui. Ele foi lançado em janeiro de 2017, pessoal, e foi banido em abril já de 2017 também. Bom, a próxima carta aqui da nossa lista é basicamente o empate, tá? A gente tem duas cartas aqui. A primeira é a Tolarian Academy e depois a Windfall, né? Foram lançadas aí em outubro de 98 e também banidas em dezembro de 98. Elas duraram 50 dias no meta, pessoal. O que a Tolarian Academy faz? Por que ela foi banida, né, galera? Ela basicamente gerava muita mana e criava combos absurdos para um formato que, eu digo de novo, era limitado, formato standard, né? Como era um formato que tinha muitos artefatos e artefatos de custo zero que já geravam mana e faziam muita coisa, você podia começar essa turno tranquilamente vomitando ali uns quatro artefatos em campo, virava a Tolarian Academy, gerava mais quatro manas e podia jogar mais bombas e fazer combos de turno 1. Isso não é legal para o formato standard, é mais cara de Legacy Vintage. Então, o Wizards acabou banindo, até que rápido, o Tolarian Academy por aqui. A Windfall foi a mesma coisa, né? Que é a sorte inesperada. Ela é... Ela é... Se você olhar a carta, você vai achar estranho terem banido ela, mas faz muito sentido, pessoal. Ela é três mana e cada jogador descarta a sua mão inteira. E vai comprar uma quantidade de cartas igual ao número de cartas que o jogador descartou de maior número. Estranho, né? Mas é assim. Se você e o oponente estão jogando e você usa essa carta, vocês dois vão descartar a mão. Se o oponente tinha sete cartas na mão, os dois vão descartar a mão e comprar sete cartas. Se você tinha sete cartas na mão, mesma coisa. Então é o maior número que compra. Mas aí, por que essa carta é boa? Como eu falei pra vocês, imagina um turno hipotético. Turno 1, você faz ali uma, sei lá, tipo, pétala de lótus, mox, um monte de artefatos de custo zero que gera mana, né? Aí você joga vários artefatos que geram mana, tudo de turno 1, né? Você não precisa nem de terreno, tá? E aí você jogou lá pedra de mana, pedra de mana, pedra de mana, fez uma academia tolariana, aí você esvaziou a sua mão inteira. Você acabou com as cartas da mão. Aí você dá uma sorte inesperada. Você e o oponente vão descartar a mão, só que a diferença é que o oponente descarta sete, você descartou zero. E você comprou sete de volta. O oponente também comprou sete de volta. Você tem um campo cheio de permanentes e o oponente nada. Ele vai começar a jogar só no próximo turno. Tá entendendo quão quebrado eram essas duas cartas no formato da época? Era muito quebrado e o Wizard se tratou de banir rapidinho, durou só 50 dias. E era uma época bem, bem antiga, galera. 98, 98, o acesso à informação pela internet era bem precário. Então foi rápido demais pra época esse banimento. A Wizards com certeza percebeu quão quebrado era o mais rápido possível e baniu essa baguncinha. Bom pessoal, a próxima carta que dá nessa lista é uma das mais famosas dos últimos anos, ou do ano que se passou, que é o Oco. O Oco foi banido no passado, no momento que eu estou gravando este vídeo. E ele deu muito o que falar, e inclusive ele foi uma carta mega quebrada que a Wizards lançou e que demorou muito pra baní-la. Certo? O Oco deu muita dor de cabeça, ele foi uma das cartas mais quebradas na história do Standard ever, tá? Porque se a gente pensa no passado, beleza, o Matolarian Academy é muito quebrado. Mas era uma época que o Power Level era alto demais. E mesmo assim a Wizards baniu muito rápido. O Oco, galera, não foi assim não. O Oco, ele levou 49 dias pra ser banido. Em uma época onde a gente tem Medic Arena, que a galera testa as coisas muito mais rápido, tem acesso à informação pela internet. Então assim, se a gente comparar, o Oco, ele meio que foi banido quase que no mesmo tempo que o Matolarian Academy foi banido no passado. Duas cartas mega quebradas, e a diferença é que hoje a gente sabe é mais rápido quando uma coisa é quebrada, com o advento da informação na internet. E mesmo assim a Wizards demorou bastante pra banir o Oco, né? Foi mais de um mês pra poder banir esse menino. O que o Oco fazia, pessoal? Ah, quando o Oco foi banido, foi banido uma carta junto com ele também, que é Once Upon a Time, né? Mas a gente já vai ver essa carta aqui. Foram banidas juntas as duas, lançadas ao mesmo tempo e banidas ao mesmo tempo. Mas o Oco, ele era muito quebrado por vários, por uma série de motivos. Ele é um Planeswalker que você conseguia fazer no turno 2, conseguia fazer principalmente no Standard, e era meio tranquilo de fazer ele no turno 2. Você conseguia fazer ali Once Upon a Time turno 1, custando 0, garantia um ganso, colocava o ganso em jogo, e aí com o ganso você conseguia... O ganso é basicamente vir a charomã de qualquer cor. Então você conseguia no turno 2, colocar o Oco em campo, e aí o Oco ia começar a fazer a bagunça. Qual que é a bagunça que o Oco faz? O Oco, ele nerfa o campo do oponente, ao mesmo tempo que ele dá valor pra você de forma muito rápida. E fazendo isso, você evita que o oponente consiga tocar no Oco. Por quê? Você consegue criar as Fudes do Oco e subir ele muito rápido, você pode trocar a Fude que você criou no próximo turno já por uma criatura do oponente, ou você pode transformar a própria Fude já numa 3-3, ou então se o oponente tá com uma criatura, fez uma criatura com evasão, que voa, você transforma a criatura do oponente num alce 3-3 sem habilidade. E fazendo isso, você tá nerfando o bicho do oponente e subindo a lealdade do Oco. Você tá transformando sua Fude numa criatura 3-3, você também tá subindo a lealdade do Oco. Era um meta que você conseguia criar bastante Fude, gerar muitas interações, então o Oco era muito quebrado. Ele era absurdo, ele com certeza não devia estar ali naquele standard, então ele acabou sendo banido por causa disso, pessoal. E a próxima carta aqui na nossa lista é o Era Uma Vez, né? Que também foi lançado o Eldraine, e o Era Uma Vez era errado por causa disso que eu falei pra vocês, esse conjunto de erros, né? O Era Uma Vez, se você jogar ele como a primeira carta do jogo, ele vai custar 0. Ele é uma carta que gera muita vantagem, você vai olhar 5 cartas ali do topo, vai poder pegar criatura, e é ridículo, porque, beleza, você veio com o Oco na mão, não tem o Ganso, mas tem o Era Uma Vez, você equipava, porque se você dá o Era Uma Vez, a chance de você pegar um Ganso ali no topo era grande. Então é muito errado você dar uma Free Spell pro standard e uma Free Spell tão forte. Uma coisa é você tentar fazer uma Free Spell que, sei lá, até isso não existe, tá? Mas, sei lá, uma Free Spell custa 0, dá 1 de dano. Ou, custa 0, sei lá, gera uma mana verde. Sei lá, 0 dá mais 0, mais 1 de ir pra uma criatura. Então, tipo assim, dá pra ter umas Free Spell cansada, ou umas Free Spell que, tipo, te custa muita coisa, tá ligado? Demora muito pra ativar, sei lá, tem que ter 10 cartas no cemitério, ou você tem que estar com mais de... Ou com uma carta na mão, sei lá, poderia ter Free Spell no standard, mas o ideal é não ter. Só que assim, essa Free Spell era muito ridícula, porque você abriu o jogo já gerando um valor ridículo, absurdo. Ela fazia com que interações e combos fortes poderiam acontecer. Então ela acabou sendo banida aí junto com o Oco, já que, né, não tava certo estar ali no standard. Tanto o Oco, quando era uma vez, foram lançados no dia 4 de outubro de 2019 e banidos 22 de novembro do mesmo ano. Bom, a próxima carta aqui na nossa lista é Almas Penadas, né, de uma época onde tokens eram arquétipos mega forte, tava quebradíssimo e dominando demais o meta. E a Linger in Souls ali, claramente, era uma spell muito forte, que gerava muito valor. E o reciclar ali, que ela tinha na forma do recapitular, quando digo reciclar, é de realmente reciclar a carta. Na forma do recapitular, você gerava muito valor. Você conseguia jogar a carta, gerava os tokens, bastante token pelo custo. E aí depois você conseguia recapitular ela pagando só 2. Você pagava mais barato pra recapitular e trazia de volta. Se muitas vezes você podia descartar a carta e jogar de novo, mais barato. Ou então você podia milar ela de alguma forma e jogar mais barato. Então, assim, a carta era muito forte, muito versátil. E como o meta, ele tava sendo dominado por qualquer tipo de tokens. Tokens estavam muito fortes na época. O Zerds acabou tirando a ferramenta mais forte ali de gerar tokens, né. E na época acabou banindo mais coisas também, mas a Almas Penadas, ela foi banida bem rápido, né. E deixou uma marca aí na nossa história do Magic. Ela foi lançada 3 de fevereiro de 2012 e banida em 20 de março de 2012. Durou só 46 dias válidas no formato Standard. Bom, pessoal, em segundo lugar nós temos aqui ele, o famoso Dolinho, o Omneth. Isso mesmo, galera. Esse meninão durou 17 dias. E ele não foi a carta mais rápida banida do Standard, caso esteja deixando a boa parte de vocês aí, assim, espantados com isso. Não, ele não foi. Ele teve a carta banida mais rápida na história do Standard. Mas o Dolinho quase conseguiu destronar o primeiro lugar, pessoal. Ele durou só 17 dias. Ele foi lançado agora, 25 de setembro de 2020, e banido no dia 12 de outubro de 2020. Se o Dolinho tivesse sido banido no momento que eu... A gente conversou muito sobre isso, que eu falei em vídeos já aqui do canal pra vocês, que foi quando o Uru foi banido, se o Dolinho tivesse sido banido lá, aí ele teria um recorde ridículo, né. Porque ele basicamente tava sendo banido antes da galera começar a abrir pacotinho na IRL, né. Os booster mal tavam chegando na mão dos consumidores, a carta já seria banida. Então seria um recorde ridículo, assim, de banimento. A Wizards tentou segurar o máximo que deu, só que não dava pra deixar passar depois desse último Grand Finals que rolou no fim de semana. Foi um grande torneio, Magic Arena, com as maiores jogadores e jogadoras aí da história do Magic, né, pessoal. Fludou o formato. 72% do torneio era 4-Color Omneth, galera. 4-Color Ramp, 4-Color... Caraca. 4-Color Clover, que é o do Trevinho e tal. Então, assim, muito, muito, muito Dolly sendo usado. E aí a Wizards percebeu o erro. O Top 8 já tava com 6 Dolly. O Top 4 só tinha Dolly. E afinal foram 2 Dolly. Então, assim, não é legal pra quem assiste, já que eles estão querendo investir nessa pegada do esporte, fica vendo sempre os mesmos decks. Não é legal pra quem tá jogando no Arena, que vai enfrentar sempre os mesmos oponentes, acaba tendo que montar esse deck. Aí depois de alguns meses, você sabe que o deck vai ser banido, mas você tem que montar ele pra jogar, porque é o melhor deck do formato. E você tá entendendo a relação ruim que fica. Então foi um grande erro a criação dessa carta. E aí ela acabou sendo banida poucos dias atrás, né. E conquistou o segundo lugar da carta estándar banida de forma mais rápida de toda a história. Bom, pessoal, e em primeiríssimo lugar, uma carta que pode ser uma novidade pra muitos de vocês, galera, que é o Memory Jar. O Memory Jar, ele foi... Ele saiu mais ou menos naquela época em que a Academia Tolarian tinha dado problema, né. Então dá pra você perceber que lá a gente tinha muito artefato forte. E coisas quebradas acontecendo e muita vantagem. Então o Memory Jar, ele acabava fazendo com que combos acontecessem de forma muito rápido e de forma quebrada e uma bagunça, né. Por que que acontecia isso? Imagina que você fez lá um monte de artefatinho que gera mana, de custo 0, custo 1, custo 2 ali, desvaziou sua mão. Aí você desceu a sua Academia Tolarianna, virou ela, gerou ali mais 5 manas, baixou o Memory Jar, Virou o Memory Jar, sacrificou ele, comprou mais 7 cartas ali, continuou jogando um monte de artefato, fez um monte de bagunça, desvirou o terreno. Tinha bastante artefato que desvirava o terreno, tinha carta que desvirava o terreno. Desvira a Academia ali, gera um monte de mana, compra um monte de carta. Uff, me deu até falta de ar. Imagina o jogador naquela época, devia dar até calo no dedo, ficar fazendo esse monte de interação louca que o Memory Jar podia fazer. Então assim, era muita vantagem, era muito quebrado e acabou sendo banido. O Memory Jar durou só 14 dias pessoal, duas semanas. Numa época que não tinha o advento do Arena pra galera testar loucamente as cartas, não tinha o advento da internet pra galera compartilhar, copiar as listas e tal, otimizar os testes, então a Wizards percebeu claramente, rápido, que era um problema e baniu a carta. Ela foi lançada 15 de fevereiro de 99, banida em 1 de março de 99 e foi um banimento de emergência. Porque até uns anos atrás pessoal, a Wizards a cada X meses ou X tempo, eles traziam o anúncio de ban e, sei lá, a cada 3 meses tinha o anúncio. Não é essa a data correta, mas a cada 3 meses eles poderiam anunciar o ban. Aí, ah, chegou dia 10 desse mês, é anúncio? Nada foi banido? Beleza, nada foi banido. Aí, 3 meses depois, ah, tal carta foi banida? Tal carta foi banida. Só que a Wizards, nessa época, tinha passado pelo prazo do ban, né, e aí a carta tava muito apê, muito apê. Eles fizeram o primeiro banimento de emergência, que eles pararam tudo e falaram, ah, gente, desculpa, a gente vai ter que banir essa carta de forma emergencial, tá dando muito errado, isso não pode continuar, a gente não pode esperar meses ainda pra banir essa carta, porque ela não tá dando certo. Então, eles fizeram esse banimento emergencial antes do anúncio oficial pra poder tirar essa carta que tava bem quebrada, né. Hoje em dia funciona diferente, a gente viu que o próprio banimento do Omneth, né, teve o torneio, a Wizards deixou totalmente escancarado, que o dó ali era totalmente quebrado, outras cartas que estavam jogando standard também estavam quebrando um pouco meta, e aí a Wizards já, logo na segunda-feira, dia depois do fim do torneio, já baniu tudo, tirou da arena, tirou do físico no mesmo dia. Então, hoje funciona diferente. Hoje a Wizards a qualquer momento pode dar esse emergency ban, tá, eles a qualquer momento, viu que alguma coisa tá errada, eles podem banir alguma coisa aí pra acabar com o problema, certo? Então é isso, pessoal, esse aqui foi o nosso top 10 de hoje, as cartas que foram banidas mais rápidas do standard. Eu espero que você tenha curtido, se você foi surpreendido por alguma informação daqui, por favor, já deixa o seu like, dá seu feedback aqui nos comentários, me diga aí se você experimentou algum desses standards, né, o que você achou deles. Eu mesmo me diverti muito na época do standard com o Mihodin, tá certo que parecia que cada semana bania um deck diferente, mas eu me diverti nessa época, acho que é porque eu tava começando a jogar, então era bem bacana essa época. Mas deixa aí seus comentários, você pegou alguma época desses banimentos, jogava standard, como foi pra você, né, o que você acha da política dos banimentos, como tá rolando agora, eu quero muito ver sua opinião aqui. Não esqueça de dar o like e também, né, favoritar aí, também se puder se inscrever, tá bom? E conferir nossos patrocinadores na descrição, a X-Plays, o Burning Man e a Central, se puder clicar nos links ali, eu agradeço demais. E se você curtiu esse tipo de vídeo e gostaria de ver eu trazendo mais vídeos como esse aqui pra você, considere se tornar um membro aqui do canal, você pode clicar no botãozinho aqui embaixo em Seja Membro, pra dar uma força pro canal, continuar produzindo conteúdos mais complicados como esse aqui pra vocês, tá bom? Você pode apoiar pelo Padrim Catarse também, os links estão na descrição. E é isso, galera, ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima. E Blacker Lotus desligando! 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 A CIDADE NO BRASIL